Música Olá pessoal do 100% Motor, hoje vocês vão ver o que acontece na oficina mecânica. A falta de qualidade das peças do mercado ocasiona prejuízo para o mecânico. Uma delas, pegamos uma bomba d'água que tinha problema de ruído no retentor da bomba. Pegamos outra marca, colocamos no veículo, o que acontece? Essa bomba estava fora de dimensão, um tanto mais comprida. A parte do rotor pegava na parte interna do motor, ocasionando forte ruído. Conclusão, tivemos que pegar uma bomba original para resolver o problema. Constatando que o fabricante da bomba, da segunda bomba, diz ele que foi um lote que saiu fora de dimensão. Optamos em colocar a peça original da concessionária, onde resolveu o problema.